Olá, estamos começando o programa de Mulher para Mulher novamente pela Multitv, canal 7. Eu tenho certeza que você vai ficar ligada com a gente até o final desse programa que está imperdível. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mais uma vez, falando sobre exercício físico. E nós sabemos que os exercícios físicos regularmente é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para a sua saúde. É sobre isso que a gente vai falar nesse programa. Fica com a gente, a gente já volta. E para falar sobre exercício físico, hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, a Karina Paulo. Ela que é personal trainer, além das meninas, né, que está com a gente todo o programa aqui. A Paula, a Juju e a Fabi, que você já conhece, você que acompanha o nosso programa de Mulher para Mulher. Bom, e hoje a gente falando sobre exercício físico, a gente sabe que existem alguns exageros. Ainda que o exercício físico seja uma coisa muito boa para a nossa saúde, e quando vira um exagero. Esse é o tema de hoje e a gente vai estar conversando sobre isso com a Karina agora. Bem-vinda, Karina, ao nosso programa. É que você fique bem à vontade aqui, né, conversando conosco de mulher para mulher. Karina, como é que é falar sobre isso hoje, que a gente está vendo aí que o número de academias cresceu, né, a gente tem visto que isso virou moda, né, tem uma moda aí, e a gente tem visto que muitas pessoas têm saído, sim, do sedentarismo hoje. Isso é bom, mas e quando vira um exagero, Karina? Fala para a gente, quando que você nota que já virou um exagero na vida de alguma mulher? Pois é, é, quando elas fazem uma dieta muito regrada, a princípio, né, tira doce, tira carboidrato, e às vezes só bebe água, barrinha de cereal, que é muito açúcar, mas faz o uso da barrinha de cereal, e atividade física, tarde, manhã, noite, corrida de sábado, domingo, isso ocasionando lesões. Mas isso não é o que costumam nos orientar? Porque se a gente prestar atenção, hoje em dia só se fala nisso, né, em dieta, e eu ouço muito falar, Karina, que quem faz uma atividade física visando tanto o bem-estar da saúde quanto alguma coisa específica para o corpo, ela tem, sim, que ter uma dieta. Isso é verdade? Sim, nós temos que ter uma educação alimentar, né, o que é uma educação alimentar? É a pessoa ingerir em pequenas quantidades, né, seis horas da manhã, aí eu acordo seis horas da manhã, então seis horas da manhã eu vou ter um café da manhã, né, não vai ser três, quatro pães, mas vamos lá, um pãozinho de sal, ah, mas... Não é três, quatro pães, viu, Paulinha? É um pãozinho de sal, né, ah, eu tomo açúcar, eu tomo café com açúcar. Então a gente pode comer o pão, o pão tá liberado, viu aí, né, mulher? O pão liberou. O pão! O pão! Sim, mas um pão comum, aquela bisnaguinha... É, a princípio a bisnaguinha seria ótimo, né, mas... Uma bisnaguinha? Uma bisnaguinha, porque a quantidade de carboidrato que tem ali, às vezes dá pra você aguentar até o almoço, mas a gente tem que fazer bem regradinho. Então vamos lá, uma fatia de pão integral, né, ou então um pão por uma mesmo, que às vezes hoje o pão integral tá R$8, né, às vezes tem um custo também. Então vamos lá, uma fatia de pão por uma, com queijinho, quando tem... Pão de forma, que você fala. É, pão de forma, isso. Queijo qualquer um. A princípio é branca, né? É. Aquela manteiga, aquela manteiga... É, a manteiga pode. Que eu diria aquela manteiga bem amarelinha, sabe? A manteiga pode. Ai, gostam muito. Pensam que é aquilo, Karina. Gente, colesterol puro vai lá em cima. Não é só o peso, né, também... Nem uma vez na semana não pode. É, não, sabadão, domingão, café da manhã, todo mundo. Reunido na mesa. Ai, num ladinho, num ladinho só. Num ladinho só. Pegou sim, bem pá. Então deixa eu entender aqui. Né? Essa questão do pão de manhã, né? É... Você tá me orientando a comer um pão de manhã, um café da manhã. É, princípio. Princípio um. É. Né? É o costume, né? Isso para a saúde, minha saúde, ou para o meu peso. Começar uma educação alimentar. A gente tomou um cafezinho em seis horas da manhã. Né? Às nove horas da manhã a gente vai ingerir uma fruta. Para você não ficar muito prolongado de jejum. Mas, Karina, tem um outro lado da história também que eu vejo que dizem que o café da manhã... Eu sempre ouvi isso. Um café de rei, né? Um almoço de príncipe. Não é isso? Um jantar amanhã. Então vem caindo. Isso. Então, esse café da manhã, se eu pensar por esse lado, um café de rei seria mais de um pão. Sim. Pois é. Seriam mais coisas. Pois é. O que eu posso agregar nesse café da manhã saudável? Uma vitamina com fibras. Bota aveia ali. Né? Pode botar bananinha, maçã. Pode fazer o uso da fruta também, junto. E vai ser... Vai ser... Juntar frutose como também um gás para você manter durante o dia junto com carboidrato. Então a gente tem o carboidrato como pão, nós vamos ter o líquido, pode ser a vitamina, a gente vai ter ali a lactose, vamos ter a fibra que você vai plantar a aveia, vamos ter uma fruta que vai ter a frutose, vitaminas e tudo. E mais, mas, né? Uma, vamos dizer, fibra, lactose e laticínios, né? Que seria o queijo, né? Ou o peito de peru. Então nós vamos aí... Tem que balancear isso daí. Ah, mas eu não tomo vitamina de manhã. Não, vai tomar o teu cafezinho com pouco açúcar. De contrapartida, a gente vê também... Porque a gente vai ter a frutinha, a gente vai ter o carboidrato. De contrapartida, a gente vê também muita gente que sai na correria de casa, né? Para o trabalho, ou aquela correria diária que a gente entende muito bem, gente, mulher, e não come nada, né? E vai, só vai comer lá para as 11 horas, né? E aí, Karina, isso faz mal? Faz muito mal. Principalmente tem de mulheres que, às vezes, antes de trabalhar às 7 horas da manhã, vai fazer atividade de jejum. Isso. 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 Isso faz muito mal. Né? A gente, em vez de catabolizar, né? Diminuir o percentual de gordura, a gente cataboliza mais gordura. Isso é importante aí. Porque dizem que não comer engorda. É isso? Então, por isso a gente tem... Nunca entendi isso, gente. Não dá para entender isso. Por isso a gente tem... Não comer engorda. Isso aí, porque a gente cataboliza mais gorduras, né? Aquela gordurinha que a gente tem aqui localizada na parte abdominal, se a gente ficar em jejum prolongado, ele vai ficar multiplicando aquela gordurinha que está ali. Aí você vai lá na balança, ou então você faz o percentual de gordura, tá a mesma coisa, talvez até um pouco maior. Nossa. Por isso a educação alimentar. Porque a gente faz o café da manhã com carboidrato, frutose, aveia, com fibras, tudo. Chega, depois de 9 horas, depois de 3 horas, a gente faz uma outra alimentação balanceada. Uma frutinha, né? Uma geleia. Não de macotó, gente. Por favor. Sério? Por que? Porque é rica de carboidrato, açúcar, macotó. A não ser que você me pega. Não pegue, não. Ela de 200ml, né? A caixinha, creio eu que sim. Você já correu, Juju, essa geleia, achando que você estava fazendo uma dieta, hein, Fabi? Não, não estou muito fã de geleia, não, mas não sabia dessa. 100ml, você tira a metade, pelo menos. Ah, porque na correria, você encontra aí, você tira a metade. Almoço. Chegou no almoço, salada. Ah, eu como arroz e feijão. Eu como arroz e feijão. O que é o meu arroz e feijão? 2 colheres, no máximo, meia conchinha de feijão, frango, peixe, aquela carne assada. E a busca da salada, né? E a busca da salada. Só que às vezes o que a gente faz, o que é certo, o nutricionista também aconselha, é a gente comer a salada primeiro. Tá. E essa coisa que dizem que, vamos supor, pra você que quer ganhar massa magra, você tem que comer a batata doce, o ovo e tudo mais. E só o frango, né? Existem muitas mulheres que estão fazendo esse tipo de dieta hoje. A gente vê só a base de batata doce, ovo, frango e mais nada. Conta pra gente, isso é legal? Porque a princípio, a gente vai priorizar em reduzir o percentual de gordura, que é a massa gorda, né? Então, a gente tira o máximo, né? O mínimo, o máximo de carboidrato, né? E de gorduras. Então, a batata doce, cientificamente, é comprovado aí pros estudos, né? Ela tem baixo teor de glicemia. E isso é o que? Açúcar. Esse açúcar, uma vez, a gente come aquela batata inglesa grandona, né? Se a gente consome ela, e uma vez, ela deve ter 88 calorias, vamos dizer. Ela, uma vez que a gente consome ela, e não queima, ela vai gerar gordura. Então, a batata doce, ela já tem um percentual já menor de glicemia. Então, a gente vai ingerir, a gente vai queimar, e o que ficar, o que sobrar, não vai ser tão alarmante. Entendeu? Então, por isso que a gente faz o uso da batata doce, porque tem pouco índice glicêmico, faz o uso do peixe e do frango. E o ovo cozido. E o ovo cozido, porque elas entram como proteínas. O ovo sem a gema, só a clara. Sem a gema. Não é, mas a gente, então, temos cinco ovos, a gente pode comer duas gemazinhas, porque tem um colesterol bom ali também, a gente precisa de algumas vitaminas que tem ali. Mas, porém, eles são proteínas. O que que são as proteínas? Proteínas. Elas vão, desculpa, ajudar na reestruturação da friba muscular. A gente faz a musculação, a gente faz micro lesões na friba muscular. Então, a proteína, uma vez ingerida, a gente teve uma micro lesão. Ela vai vir que incorporar, para atrapalhar essa micro lesão, a gente vai tendo o aumento da massa muscular. Entendi. E, para quem quer engordar, tem muita mulher também que quer fazer uma dieta que não é para emagrecer, né? Que é para engordar, né? A gente tem uma pessoa que, é, a gente tem uma pessoa que, de mulher para mulher, é nosso pai, né? A gente fica com inveja boa, né? Se é que existe isso. Porque come, 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 está sempre na mesma peso, na mesma medida, né? E tem essas mulheres que querem ganhar um peso a mais. Como seria essa dieta? Seria, normalmente a gente faz 3 em 3 horas. A gente diminuiria o tempo, né? No mínimo, 2 horas e no máximo 2 horas e meia. Comer de 2 em 2 horas. Não é possível isso. Imagina, Paula. 8 pães de 2 em 2 horas. É, aí que acontece. Mas a gente tem que ser moderado também. Senão, a gente vai só gerar massa gorda. Mesmo que seja em 2 em 2 horas, eu ainda tenho que fazer essa dieta aí que você falou antes. Você pode ingerir mais um tadinho, mas não muita coisa. Biscoitinho, passatea, poupa, pôlata, pita. Tá, mas o que comer? Porque, né, a gente fica nessa dúvida. A pessoa que é muito magra, ela quer ganhar peso rápido. Então, vamos comendo besteira para poder engordar. Essa seria a ideia? Não. Besteira não. Aí, quer dizer, ela pode fazer o uso da batata inglesa, normal, né? Ela pode fazer o uso da fruta, mas ela pode usar uma fruta mais calórica, um pouquinho. Como por exemplo? Como por exemplo, vamos lá, manga. É uma fruta bem calórica, porém tem bastante fibra, né? Do que a melancia, né? A gente viu que esse assunto rende e a gente tem muito mais para perguntar aqui para a Karina, não é verdade? Então, vamos saber muito mais no próximo bloco. Fica aí ligadinha. De mulher para mulher, volta já. E aí E aí É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto